Então, nesse terceiro vídeo nós vamos apenas ver como é que funciona isso no celular, é bem simples. Na verdade, se você seguir o passo a passo do Revit, de como criar a câmera, o nosso projeto e como fazer aquele estilo e o panorama. Então, na nossa própria galeria de renderizações vai ter aquele link, né, que a gente pede para gerar em dispositivos móveis. E basta abrir com qualquer dispositivo móvel que você tenha, que você já vai poder, através da tecnologia do seu celular, conseguir visualizar de uma forma muito interessante. E quando você coloca o seu celular na horizontal, automaticamente ele vai dividir a tela dessa seguinte forma, né, que é justamente o modelo pronto para utilizar com o óculos de realidade virtual que você tem. Pode ser o Google Cardboard. Esse é um Nokia Lumia, um celular bem grande, então ele fica bem interessante, é utilizado com esse nosso óculos que nós mostramos no primeiro vídeo, no segundo. Então, é isso pessoal, foi um vídeo rápido da Bean Experts, mostrando a vocês como fazer isso. E se você quer ganhar um óculos desse aqui, siga as instruções da nossa página, nós vamos estar sorteando um óculos desse. E visitem a nossa loja, visitem o nosso blog e qualquer dúvida que tenham sobre Build Information Modeling, vai com a Bean Experts. Valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!